Quando vocês vão parar de incitar uma parte do campesinato contra o outro? Por quanto tempo vocês vão continuar pendurados nos nossos pescoços como parasitas? Ou seja, lá na União Soviética, alguém precisava trabalhar para sustentar as políticas. E trabalhar mesmo, e morrer de fome, perder os seus bens. E uma última pergunta aqui, por quanto tempo ainda os sovietes vão continuar arruinando a agricultura camponesa? Então, a gente tem todas essas nuances, esses detalhes, que vão levando a fome, a morte de milhões de pessoas. Lenin, como eu te falei, atrasa o pedido, porque inicialmente ele não queria reconhecer, mas, felizmente, diferente de Stalin, ele reconhece a fome, tarde, mas reconhece. E aí, de acordo com o professor Dmitry Volkognoff na obra Lenin, ele diz que 25 milhões de vidas foram salvas por uma ajuda enviada por um comitê americano de ajuda humanitária. Então, assim, cerca de 25 milhões de pessoas, entre 20 e 25 milhões de pessoas é salva por essa ajuda. E quando essa comissão chega lá, a professora Natália, nesse estudo que eu falei, do estudo comparativo da fome de 1922 fala, quando eles chegam lá, eles não veem praticamente nenhuma ação sendo tomada. Ação muito fraca, as ações poucas que representassem qualquer ajuda naquele momento. E aí eles olhavam e viam a situação dos camponeses na mais profunda miséria e devastação. E Lenin desconfiado ainda, achando que com essa comissão ele ainda atrapalhou, esse estudo mostra pra gente, existem relatos dele ainda tentando dificultar o trabalho dessas agências, achando que eram espiões, que eles estavam chegando lá pra ajudar e iam instalar espiões na União Soviética também. Então ele ainda foi cético. Então, assim, o comunismo soviético, ele foi fundado na paranoia, né? Foi fundado no que o professor Terry Martin, ele chama de a xenofobia soviética. Porque tudo era o capitalismo, tudo era o imperialismo que queria cercar. E toda a merda que acontecia na União Soviética, a culpa não era do governo. A culpa era dos kulaks. Ah, dos kulaks. Dos kulaks, dos camponeses ricos, dos contra-revolucionários, ou externa. Ou dos membros brancos, né? Como eram chamados os opositores, né? O exército branco que eram dos mexeriques. Dividir o próprio povo pra poder... Dividir o próprio povo. Então a Ucrânia já foi sofrendo, que a Ucrânia, quando a gente fala da Ucrânia, a gente fala da principal zona de produção de grãos, não só naquela época quanto ainda hoje. Ainda hoje a Ucrânia é o celeiro da Europa. Essa expressão é muito correta. Por isso que ela é tão desejada, né? Por isso que ela é tão desejada. E a localização dela também é muito estratégica. É muito estratégica. Tá lá na boca da Rússia, né? Isso aí, na boca da Rússia. Então, sabe, a União Soviética vai mantendo o controle sobre a Ucrânia até que chegue Stalin, né? E aí? Até que chegue Stalin, em 1928, começa o maldito plano quinquenal. Por que eu falo que é um plano maldito, né? O objetivo desse plano quinquenal era industrial... Como que ele chega a... Ah, ele chega ao poder manipulando o aparato político que Lenin havia deixado. Tá. Isso é interessante até destacar pra galera que Lenin, no seu testamento, ele não queria Stalin no poder. Achava que Stalin era... Tinha acumulado muito poder. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que Trotsky, por exemplo, que era um outro que os comunistas respeitavam também, não tinha habilidade política. Já Stalin tinha habilidade política, mas tinha acumulado poder demais. Já Trotsky era um excelente teórico marxista, mas, na visão de Lenin, ele não era um político hábil. Então, a professora Sheila Fitzpatrick, nesse livro Revolução Russa, ela diz que Lenin não queria ninguém no poder. Ele não nomeou ninguém no poder. Ele só disse que ninguém estava preparado. E aí ficou um vácuo... Mas o ponto é o seguinte, Lenin escreve esse testamento já afastado da vida política, porque ele tinha sofrido dois ou três derrames, já estava completamente convalescendo da doença mesmo, num estado catastrófico de saúde, até mental mesmo. Então, Stalin não só manipulou pra que o governo soviético visse essas correspondências de Lenin, quanto o próprio governo não entendia nada. Pera aí. Se foi Lenin que elevou Stalin ao maior estátua do Partido Comunista, que foi de secretário-geral, como que agora ele está dizendo que Stalin não está preparado pra assumir o cargo? Então, também na mente dele, dos membros ali, como Kamenev, que foi braço direito de Stalin, por exemplo, Kaganovich, eles não entendiam como é que pode Stalin estar tão mal na fita com Lenin se Lenin colocou ele no poder e investiu ele com todos esses poderes. Então, algo de errado não está certo, né? Então, sabe, essas manipulações todas levaram Stalin ao poder. Stalin, para o comitê central e para os bolcheviques, ele era um líder mais preparado pra lidar. Então, ele chega ao poder, né? E aí, em 1928, então, Stalin entende, junto com o Politburo e o comitê central, que não era o momento mais de continuar com aquela NEP, com aquela nova política econômica. Porque quando o Lenin institui essa nova política econômica, ele diz que ela teria um prazo de validade. Porque ela liberalizaria novamente o campo. Poderia voltar a ter capitalismo nesse sentido, um capitalismo controlado, é um capitalismo de socialista. Alguns prosperarem mais que os outros. Isso, então, de certa forma, assim, podia haver livre comércio? Podia, mas o Estado tinha que estar o tempo todo ali. Mas, ainda assim, era um socialismo de mercado, tipo China hoje, né? Então, o governo controlava, mas aquilo era visto como uma traição por praticamente todo mundo. Porque nós somos o governo socialista, nós defendemos o governo socialista. Agora, depois da gente tomar o poder, nós estamos trazendo novamente o mercado pra dentro do nosso país. Então, foi difícil engolir pra muitos bolcheviques essa ideia da nova política econômica. Mas foram engolindo, né? Foram engolindo. Mas, Lenin deixou claro, olha, talvez tenha que durar um ano, uma década, duas décadas, talvez até mais. Então, foi um legado ambíguo, né? Ele não disse quanto tempo deveria durar, olha, que dure 40 ou 50 anos. Obviamente, ele nem podia saber isso. Como que ele saberia quanto tempo deveria durar isso? O fato era que a Rússia estava em frangalhos. E a única oportunidade que eles tinham era tentar deixar os camponeses em paz pra eles continuarem no poder. Então, chegou Stalin. Stalin, junto com os outros, entenderam, não, tá? É um absurdo essa nepe. Ele teve resistência. O Bukharin foi um cara, por exemplo, que resistiu contra essa coletivização forçada que aconteceu depois. Mas ele acabou ganhando a maioria e o primeiro plano quinquenal aconteceu. Que foi o quê? A industrialização da União Soviética tinha que acontecer. E pela NEP, o governo estava coletando muito pouco. Porque as taxas eram menores do que como estavam coletando antes. Então, o que tinha que ser feito? Brutalizar novamente o campo. Requisições forçadas. Voltou, voltou tudo aquilo. Requisições forçadas. Isso já em 1928. A ideia do primeiro plano quinquenal. Em 1929, o plano já estava pronto. Aí começa a prática. Em outubro, houve um ataque, o que a professora Laine Viola chama da guerra contra o campesinato. Novamente se repetindo. Aí agora Stalin é que lidere esse ataque contra o campesinato para não só tirar a propriedade privada que estava se espalhando no campo, organizar todos os camponeses, sejam ricos ou pobres, em fazendas coletivas, chamadas de coucoses. E tinham as públicas também, chamadas de soubicoses, mas elas eram extremamente ineficientes. As coucoses eram mais eficientes. Mesmo assim, terrivelmente eficientes. Só para você entender o que era, de fato, a tragédia econômica que foi esse plano quinquenal. Então, não tinha mais conversa. Todos tinham que fazer parte desse sistema controlado diretamente pelo Estado. A produção, todo o excedente de grãos novamente... Muito bom, mano. Você viu? Minha mãe deixou aí o celular ligado. Deu uma leveza no ambiente agora, né? Olha o susto que ela levou, você viu? Se fosse numa sala de aula, você ia chamar a atenção do aluno. Já jogava um giz assim. Tudo bem. Ninguém está te ouvindo, você não está longe o microfone, mãe. Ela ficou falando aí. E aí, então, acontece essa loucura do ataque no campo. E aí, o que acontece? Os camponeses começam a resistir de novo. De novo. Eles resistem, por quê? Depois de um período de bonanza, de um pouco mais de calma, e mesmo assim, como a gente viu aqui na obra do professor Vladimir Brovkin, mesmo assim, as taxas eram altíssimas. Os camponeses ainda estavam insatisfeitos. Um detalhe interessante que eu esqueci de falar ainda nessa obra aqui do professor Vladimir. Houve uma eleição, uma espécie de eleição generalizada no campesinato, por esse período, de 1925, onde todos os comunistas que concorreram a essas eleições foram derrotados. Perdiam todas. Perdiam todas, em todas as regiões onde as eleições aconteceram e o partido bolchevique achou que não ia dar em nada. Então, deixou rolar. Mas, em todas as eleições onde o Partido Comunista concorreu junto com os partidos camponeses, os tais dos partidos verdes, como eles chamavam na época, em todas os bolcheviques perderam. E aí, eu te pergunto, os bolcheviques saíram do campo? Não. Claro que não. Simplesmente continuaram controlando o campo. Então, mais uma evidência, não só aquela Assembleia Constituinte lá de 1918, mas agora também nos anos 1920, novas eleições mostrando a falta de apoio. Então, a força tinha que prevalecer de fato. E aí, então, com essas coletivizações, Stalin, em apenas cinco meses, de outubro de 1929 até fevereiro de 1930, Stalin consegue coletivizar 60% da população camponesa soviética. São 13 milhões de propriedades. Você imagina coletivizar 13 milhões de propriedades em cinco meses? Foi um ataque brutal, um assalto brutal. Isso nessa primeira onda de coletivizações. Aí, sabe o que aconteceu? Revolta generalizada. Os camponeses tentavam resistir. Alguns até queimavam os grãos. Queimavam os grãos, tentavam esconder os grãos. Aí, sabe para quem que é a culpa quando começou a surgir a fome? Para esses camponeses, que estavam tentando resistir. A culpa não é dessas coletivizações forçadas. A culpa é dos camponeses que estão resistindo. E não dos camponeses pobres. A culpa era dos camponeses ricos. De novo, o fantasma do Kulak, do burguês, do campo, assombrando o que já não existia. Tem uma obra que eu acho que é fundamental para a gente entender esse aspecto. Que é The Years of Hunger. Os Anos da Fome, do professor Stephen Witchcraft. Eu usei muito no meu documentário sobre o rolo do amor. Nessa fome, ele deixa claro que não havia nenhum sinal mais naquele período de qualquer burguesia do campo. No máximo, o que havia ali era um ou outro camponês, ou alguns camponeses, que eram um pouco mais prósperos do que outros. Mas estava todo mundo na mesma miséria. Estava todo mundo na mesma desgraça. Mas, novamente, era necessário ter um bode expiatório. E o bode expiatório que Lenin usou tantas vezes para aquela guerra dos combates em 1919, 1918 e em diante. Stalin usou novamente. Os Kulaks estão conspirando. Os capitalistas do campo estão conspirando. Portanto, a gente tem que suprimir. Só que Stalin não estava esperando por uma coisa. Os membros do Exército Vermelho, os soldados do Exército Vermelho, tinham muitos e muitos familiares do campo. E aí, os familiares do campo começaram a mandar mensagens e cartas para os seus filhos e maridos e, enfim, tios e parentes do Exército Vermelho. Stalin está atacando a gente. Ele está roubando os nossos grãos. E aí, Kaganovich, ele menciona que começou a haver revoltas generalizadas no Exército, dizendo que agora não eram mais os Kulaks. Agora era um sentimento Kulak. Agora o cara já não era nem mais objetivamente um Kulak. Agora era sentimento Kulak. Então você vê como que era um negócio elástico e impossível de ser determinado. E aí, o que Stalin fez? Puts, deu merda. E agora? Agora a gente tem que aliviar isso aí. Não vai ter jeito. Aí ele faz um discurso em 1930 chamado This is with success, ou inebriados com sucesso. Stalin joga a culpa por esses excessos que estavam acontecendo no campo nos membros do partido pequenos. Nos capangas, vamos colocar assim, dos bolcheviques, né? Joga pra eles. Ó, a culpa é deles aí, gente. Não tem nada a ver com isso não, tá? Eu falei desde o início que o nosso objetivo era fazer a coisa com calma, tinha que ser voluntário, né? Tinha que todo mundo entrar bonitinho aqui. Não pode ser a força. Claro que não. Essa era a propaganda stalinista. Só que, todo mundo sabia, não só os membros que ficaram revoltados escrevendo carta. Pera aí, Stalin. Mas essas eram ordens de vocês próprios, do próprio Politburo do Comitê Central. Então isso tá errado, isso não é verdade. E de fato, a documentação primária da época, em 1928, em janeiro de 1928, Stalin envia um telegrama pra Kaganovich, Medvedev, informando com todas as letras. Isso meses antes de começar o plano quinquenal. Nós precisamos fazer um ataque frontal contra o campo. Nós precisamos reforçar e usar força ainda mais intensa pra requisição de grãos. Porque o que aconteceu com o Lenin lá, de ter dado errado, foi falta de força. Então agora nós precisamos usar a força. Isso em 1928. Aí em 1930, ele diz que a culpa não era dele. A culpa era de quem tava usando lá, da força desnecessariamente. O que que acontece com essas coletivizações? Fome generalizada de novo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti